Eu queria falar sobre minha psicanálise com alguém. Nesse dia, não sei porque, não queria vir, aliás muitas vezes isso acontece, fico sempre numa grande dúvida. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Tenho vontade de chutar as coisas, de pular, correr, me mover, porque eu não tenho vontade de ficar deitada aqui nesse sofá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já tentei deixar de vir aqui várias vezes, mas não consigo. Sinto que dependo da psicanálise. Já falei com ele sobre isso. Disse que não me agradava constatar que dependia daqueles 50 minutos diários. Ele me disse, você não depende da análise, nem de mim, mas sobretudo sua neurose. De repente, um dia, ele disse que ia se mudar. Bom, amanhã a gente continua. Ah, já ia me esquecendo. Esse mês foi um milhão. Tá bom, eu trago amanhã. E aí, 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 eu trago amanhã. Que casa bacana, hein? É, realmente. 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 É, realmente.